Olá pessoal, no vídeo de hoje, conforme eu prometi num outro vídeo aí, nós vamos mostrar o que acontece quando eu submeto essa lâmpada. Essa aqui é uma lâmpada de vapor metálico, no caso aqui é vapor de sódio, né? É uma lâmpada muito comum, é usada em iluminação pública no nosso país, é aquela lâmpada de cor alaranjada. Então, ó, eu tenho aqui vapor de sódio a baixa pressão que vai ser percorrido pela alta tensão do meu gerador já conhecido, né? Essa coisa linda aqui, que produz 10 mil volts e eu vou passar esses 10 mil volts por dentro desse gás. Então, eu vou ter um feixe de elétrons atravessando aqui dentro. Bom, a ideia desse vídeo é que eu vou pegar esse feixe de elétrons e vou conseguir dobrá-lo, né? Vou conseguir entortar esse feixe de elétrons aí. Então, nós vamos dar uma torcida na eletricidade aqui. Eu não vou ficar com a minha mão aqui, né? Que eu não sou bobo, né? Até porque num outro vídeo eu tomei choque. Então, eu vou prender essa minha lâmpada. O problema com o neodyme é esse aqui, né? Muito quebradiço. Já fiquei com essa outra ponta dele aqui. Então, eu vou prender essa minha lâmpada num dos furos que eu tenho nesse pedaço de metal e vou... ó, tem um soquete aqui, né? Vou acoplá-lo. Vou ligar um dos eletrodos do gerador de alta tensão embaixo dessa lata de um refrigerante desconhecido, né? E na outra lata. Vou deixar um espaço, vou deixar um espaço aqui entre os dois, pra que salte uma faísca e isso melhora o comportamento da lâmpada. Vou diminuir a iluminação aqui pra gente ver isso melhor. Bom, então aqui eu tenho, né, já um feixe de elétrons saltando do um eletrodo pro outro. Ele tá mais ou menos retinho, né? Aí eu vou pegar o meu ímã e vou fazer com que a eletricidade se dobre, né? Ó. À medida que eu torço o meu ímã, consigo torcer a eletricidade também. Então, isso aqui ocorre pelo seguinte. O... Quando a corrente elétrica percorre um condutor, ela produz um campo magnético. O campo magnético produzido por essa corrente elétrica acaba interagindo com o campo magnético produzido pelo ímã de neodímio, né? Então, ó, os dois campos magnéticos se interagindo, como eu tô segurando o ímã, provavelmente, essa corrente elétrica não vai conseguir girar o ímã na minha mão. O que acontece é que ela, então, gira, né? Ó. O que acontece é que ela, então, gira, né? O meu feixe de elétrons sendo torcido pelo campo magnético. Ah! Ótimo, né? Por que você passa o ímã perto desse filete de elétrons aqui e não passa naquele ali, né? É porque não está escrito idiota na minha testa, né? Passar esse feixe de... Esse ímã de neodímio ali, ó, vai fazer com que esses elétrons saltem, né? Aqui, ó, existe o vidro isolando essa eletricidade do ímã. Ali não, ó. Se eu tentar fazer isso, ele vai saltar na minha mão. Acho que dá pra perceber o efeito desse campo magnético até nesse outro fio aqui, ó. Olha, ó. Vendo? O fio tá meio que tremendo ali. Acabei fritando a pele aqui também. Então, pessoal, olha aí. Espero que vocês tenham gostado dessa curiosidade aí, né? Se gostaram, por favor, deem um like, né? E se não é inscrito, inscreva-se no nosso canal. Então... Deixa eu ligar novamente aqui pra encerrar o vídeo com chave de ouro, né? Então é isso aí, pessoal. Até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho